Oi pessoal, hoje eu vou fazer um recebidos aqui no canal, vocês sabem que eu amo papelaria e eu adoro as papelarias artesanais, essa aqui, Mundo Gypsy, é maravilhosa eu sou super fã e recebi esse presente lindo que eu vou abrir com vocês hoje esse aqui foi um que eu recebi junto, é um bloquinho, que é um brinde e o planner que tá aqui atrás foi o que eu escolhi no site olha só, gente, que fofinho o bloquinho e agora vamos para o planner olhem só, gente, que amor, vocês vão ver que é maravilhoso, eu adoro essa loja esse é um planner, eles têm vários planners na lojinha, entrem lá pra conhecer são planners, tem planner pra residência, planner de estudos pra residência mas tem planners de estudante em geral e planner pra quem não é, não tá estudando mas quer organizar a vida, então vamos lá primeiro veio com essa coisa de, esse bloquinho semanal pra colocar no planner, olha só que coisa fofa, gente e gente, olha só essa cartinha maravilhosa que a Ju e a equipe do Mundo Gypsy me mandou eu não vou ler tudo pra vocês, mas é linda, ela agradece muito a parceria, eu adoro a loja delas então, com certeza, eu falo aqui da lojinha com todo carinho mesmo e são uma lojinha super artesanal, enfim, eles desejam muito carinho, são muito meios que lindos ai, gente, adorei e olha só, agora é pra vocês, então cupom de desconto para os nossos seguidores, que eles possam ter o desconto e também ganhar o brinde de planejamento semanal no bloquinho que é esse aqui, que é um brinde que vem junto com o planner maravilhoso e olha só, pessoal, o planner é esse aqui eu que escolhi a capa, no site você pode escolher diversas opções acho que eles tem mais de 30 opções eu escolhi essa capa bem clean e escolhi o espiral, mas também tem a gola você escolhe o que você quer colocar na capa e eu coloquei essa frase pra me motivar nos meus estudos em 2019 e aqui tem um plástico e escolhi a temática verde pra combinar aqui ele tem tipo uma lojinha pra você escrever seu planejamento semanal eu já vi ele explicando no Instagram, é muito legal e aqui o planner em si e todos os meses pra organização olha só e essa folha que eu pedi é a folha mais grossa pra não passar as marcações aí tem o calendário anual os horários de aulas e eu acho muito legal é que cada mês tem tipo uma motivação pra você começar o mês então comece onde você está onde você estiver faz o que você puder aí num outro mês é um outro desenho olha só, eles fizeram dessa vez com com tipo lettering, sabe? muito lindo, eu adorei, gente maravilhoso, parabéns eu ainda não vou mostrar todos os meses porque eu vou usando ao longo dos meus estudos ano que vem daí eu vou compartilhando com vocês no meu Instagram então você faz suas metas os principais objetivos, objetivos pessoais aqui é o que eu mais adoro é você primeiro planejar o seu mês todo, né? com todos os dias, dia a dia colocar notações, o que é importante e aqui você faz um controle de hábitos que eu simplesmente estou amando fazer esse tipo de coisa que eu falo com tudo que eu quero realizar e você vai pintando a cada dia que você consegue fazer então, ah, eu quero fazer atividade física todos os dias que eu conseguir você pinta de uma cor e ao final do mês você vê ou você faz um gráfico então é muito legal pra controlar os estudos também tem esse sistema que eles falam do plano de estudos na roda de estudos então é bem bacana que a gente consegue é... colocar as matérias que está estudando e daí ver também o controle ao longo do mês pra você ver tudo que você atingiu suas metas e também aqui você põe as suas metas de temas que você quer estudar então, revisão, aula, leitura flashcards, questões e também pra você controlar quantas revisões você está fazendo ao longo do ano do mês, quer dizer e aqui eu coloquei mais perto pra vocês verem pessoal esse é o controle financeiro a folha é bem grossa mesmo aqui é pra você fazer um controle de metas também que você quer o que você precisa como que você vai fazer se planejar no mês e aqui são várias folhas pra você escrever e personalizar então uma folha do mês também aí aqui o outro mês e como vocês podem perceber sempre tem um... um hétero motivacional a parte motivacional do mês e organizacional é tudo muito lindo e caprichado sério gente eu sou super fã da Mundo Gipsy e daí aqui em dezembro tem... depois de dezembro uma parte de controle mais fino então provas que a pessoa faça tipo se você faz alguma prova de vestibular ou prova de residência então tudo que você precisa saber de gastos é bem visual né e bem de organização revisões então tem dicas aqui de revisão quando a gente precisa fazer revisão que é muito bacana porque também mistura um pouco de técnicas de aprendizado e aqui você vai fazendo revisões mesmo tipo fichinhas você é obrigado a fazer uma revisão de tal tema se você é desorganizado você anota aqui qual você precisa voltar e revisar porque aquele tema era necessário muito legal vou pôr mais perto pra vocês verem olha só aí você fez uma questão fez uma prova achou fácil difícil precisa revisar quantas vezes aquele tema e aqui é um espaço muito fofo pra você e fazer resuminhos e anotações em geral liberar a sua criatividade então fica aqui todo o plano é organizado de uma maneira super fofa e aqui é ele as duas partezinhas de trás olha só gente que maravilhoso eu achei linda essa capa sou apaixonada achei super clean adorei e essa parte verdinha aqui combinando com as as marcações de cada mês também em verde achei maravilhoso e é isso eu vou usar esse plano do ano que vem eu não sei se eu estarei na residência ou se eu estarei estudando para a residência novamente por isso que esse ano eu não pedi o plano de residência que é o que eu tenho esse ano e vou até mostrar aqui pra vocês qual é o meu plano de 2018 esse aqui é o versão de 2019 esse aqui foi o meu plano de 2018 e ele também é super maravilhoso tá todo até bagunçadinho com muitas coisas aqui mas só pra vocês verem que as funcionalidades elas continuam e só é realmente um outro formato e eu quis testar outro formato então olha só e depois de tudo você olha tipo essa parte dos hábitos é bem legal de você visualizar o que você conseguiu realizar eu adoro o planner vocês sabem então e agora essa loja é uma lojinha querida do coração então muito obrigada para os de 2018 e agora 2019 vai começar muito bem com esse planner lindo se você gostou então já fica a dica para você que nós temos cupom de desconto eu vou deixar tudo aqui no link para vocês adoro a lojinha então recomendo que vocês conheçam também e aproveitem porque é muito fofo e vocês vão estar ajudando uma lojinha artesanal tudo produzido com muito carinho e feito especialmente para você tudo personalizado então vão lá e conheçam essa lojinha maravilhosa vou deixar tudo aqui na descrição e também se vocês gostam aqui do canal se inscrevam para vocês continuarem acompanhando todos os nossos vídeos e acompanharem a nossa rotina nas nossas redes sociais que estão aqui na tela vou pôr aqui e também nossa caixa postal caso vocês queiram dar algum presentinho como esse maravilhoso que a gente recebeu da Mundo Gips o vídeo de hoje foi esse e até a próxima